TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento DigiMais, o banco digital do torcedor cruzeirense. Unicor 5 estrelas, a Universidade do Cruzeiro. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você o Cruzeiro é mais cabuloso. Safecar Brasil, quem ama protege. Parceiro oficial da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da maior de Minas. Cruzeiro! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na minha opinião foi o Fábio Até agora o melhor tá sendo o goleiro Fábio O melhor jogador do mundo todo é o Fábio É o Fábio, o Fábio te salvou Fábio E agora o Daniel David Fábio Thiago Neves Fábio, você recebeu o prêmio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agradeço ao Shopping Epoque Pelo presente Pelo reconhecimento de todos Que deram a oportunidade de estar sendo presenteado Mas o presente mesmo é eu poder entrar em campo Vestir a camisa do Cruzeiro Graças a Deus nós dentro de campo Juntos conseguimos uma bela vitória E isso daí mostra Que a competição vai ser difícil Independente do adversário Independente do jogo em casa ou fora Que a gente vai ter que cada vez mais Se empenhar, se dedicar Com certeza com a força do grupo O trabalho do mano A gente vai conseguir os resultados Para o nosso torcedor aí E dar bastante alegria nesse ano aí Valeu galera Shopping apoque aí Um abraço